E aí, tranquilo? Quem tá falando é o Oziel, pra você que me conhece, trabalha aqui em casa com compra, venda e manutenção de iPhone. Seja bem-vindo a mais vídeo do canal. E no vídeo de hoje, um pouco diferente, a gente tá aproveitando um pouco a estrutura que a gente teve aqui pra live. Vou fazer um vídeo aqui mostrando alguns serviços que você pode fazer, que são serviços muito tranquilos pra fazer. Qualquer pessoa pode realizar desde que saiba fazer o serviço. São serviços rápidos e que dão dinheiro em conserto de celular, em manutenção de celular. Então, pra você que me conhece, eu trabalho aqui em casa com compra e venda e manutenção de iPhone. Então, já chega deixando o seu like, se inscreve aqui no canal, rapaziada. Quero pedir pra você também, mano, me seguir no Instagram, que é arrobozealvidal. E pra você que quer entrar nesse mercado, eu vou falar pra você que aqui embaixo já tem um minicurso de graça pra você estudar um pouco sobre esse mercado de manutenção de iPhone. E tem também os cursos mais completos que eu já recomendo pra você. Se você quiser poupar o seu tempo, é lógico, o curso pago. Ele vai ser muito mais útil, vai ser muito melhor. Pra você já começar, mas pra quem não tem dinheiro também tem um minicurso gratuito aí na faixa pra você, certo? Então, é o seguinte. Separei aqui algumas manutenções que dá pra você fazer, sim, aí dentro de casa até. Qualquer pessoa consegue realizar desde que procure conhecimento e aplique ali. Então, qualquer pessoa pode realizar esse serviço. Como eu falei, pode te dar uma moeda aí pra você começar a investir no seu negócio, pra você começar a trabalhar com isso, pra você investir em tráfego, pra conseguir clientes, pra investir em marketing. Mano, enfim. São serviços bem de boa, rápido, que dá pra você fazer aí. E o último, e o último, eu vou quebrar o galho pra você, porque eu vou te dar uma oportunidade na faixa. Você não vai gastar nada. Vou te dar uma oportunidade pra você aproveitar esse último aí, começar a ganhar dinheiro com ele aí, aonde você mora, tá? Então, como eu falei, mano, você precisa deixar o seu like aqui pra me ajudar, precisa me seguir lá e vamos pro vídeo, mano. Vou trazer vocês aqui pra minha bancada, aqui pra câmera que tá aqui do lado. Na verdade, vou mudar essa câmera aqui de vocês, trazer aqui pro lado pra vocês me acompanhar. Vocês vão ver que vai dar uma diferencinha na câmera, na qualidade da imagem que vocês vão me ver. E a gente vai começar a usar a GoPro pra você me enxergar. E pra enxergar a manutenção, pra enxergar um pouco ali o que eu vou mostrar pra vocês, eu vou usar o iPhone pra ficar com uma qualidade melhor pra você ver. Fechou, então? Bora. Então, fechou, rapaziada. A gente tá aqui agora, você tá olhando aí a minha bancada, onde eu trabalho, na verdade, né? O que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui pra vocês a primeira manutenção, que é uma manutenção que dá dinheiro também e que, com certeza, pode te ajudar aí a fazer uma grana que, cara, acontece bastante aqui comigo. Vamos lá. Lembrando que eu tô com uns exemplos aqui, bem, tipo, de exemplo mesmo. Eu peguei alguns aparelhos, dei uma ajeitada aqui pra dar de exemplo pra vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, eu tô com o iPhone 6. E vocês estão vendo que tem um negócio aqui embaixo justamente pra te mostrar algo que você precisa saber. Muitos aparelhos não carregam e aí o cara vai achar que é a bateria, vai achar que é a placa, vai achar que é o conector. Não carrega, às vezes, por simplesmente ter muita sujeira no conector. Geralmente, o pessoal que trabalha com madeira, com ferro, essas coisas também, então eles acabam tendo esse problema. Então, acaba que o que que acontece, mano? Simplesmente não entra. O cara vai colocar aqui. Lógico, não vai estar desse jeito. Se chegar ao ponto de estar desse jeito aqui é só um exemplo porque eu tô dando pra vocês mesmo. Chegar a um ponto de estar desse jeito aqui, rapaziada, simplesmente não entra o carregador até o final. Às vezes não tá desse jeito, mas, tipo, vem sujeira até aqui na parte de dentro aqui, tá vendo? Até essa parte aqui. Então, acaba que não consegue encaixar perfeitamente ali o conector e não vai carregar o celular. Então, o que que a gente tem que fazer, rapaziada? Fazer uma limpeza. Limpeza de conector é uma manutenção muito tranquila que dá pra você fazer e que, sem dúvidas, pode te trazer uma graninha também. Em limpeza de iPhone, geralmente eu cobro aqui pelo menos uns 100 reais pra fazer essa limpeza. E é um negócio que demora ali mais ou menos uns 5 minutinhos, tá? Então, como que eu faço? Primeiramente, a gente vai tirar o excesso de sujeira que tiver aqui a exposição, tiver exposto. Então, pô, tirou, você viu que tá exposto, você consegue puxar alguma coisa aqui, você tira. Depois, eu passo um pouco de álcool isopropílico e venho com alguma coisa bem fininha pra limpar a parte lá de dentro, tirando da parte lá do fundo pra remover, tá? Então, a gente vem aqui com um negócio bem fininho lá dentro. De repente, você pode estar... Só toma cuidado, geralmente faço com o aparelho desligado. E se você for usar algo de metal, eu não recomendo que você passe na parte de baixo aqui da carcaça do conector, porque é aqui que ficam os trilhos, tá? Então, passe sempre lá no fundo, explorando a parte de cima. Aí é a mais de boa, tá? Então, essa limpeza aqui, você pode fazer aí, você pode dar uma olhada, que às vezes o cliente leva pra você, fala que tá com mau contato, que não tá carregando. Às vezes, até quando você tá comprando o aparelho, o cara fala pra você, pô, dependendo da posição que eu coloco, ele carrega. Pode ser tanto o carregador, como pode ser também uma simples limpeza aqui no conector, tá? Então, isso aqui dá pra ganhar aí. Ah, sei lá, você pode cobrar de 50 a 150 reais. Então, depende do aparelho que você tá mexendo, depende do risco que você tá correndo também. Eu não cobro menos de 100 reais, qualquer serviço aqui na minha região. Eu não cobro menos de 100 reais pra fazer isso aqui, mas é uma coisa que dá pra você fazer aí de boa, fechou? Então, essa manutenção é uma manutenção legal pra você fazer também e que, com certeza, pode te dar uma grana aí, certo? Vamos pra próxima, mano. Próxima manutenção, sem dúvidas, todo mundo precisa fazer alguma vez na vida, que é a troca de bateria. Eu tô aqui com mais um iPhone, esse aqui é um iPhone 6S, tá todo destruído já praticamente. O que que pega, rapaziada? Troca de bateria, a gente faz, geralmente, quando o aparelho atinge lá, a gente tem ajuste em bateria, saúde da bateria no iPhone, lá você consegue ver quanto que ele tá de saúde da bateria. Então, de 0 a 100%, quantos por cento ele tá boa? Quantos por cento sua bateria tá legal ainda? Geralmente, quando dá 79 pra baixo, o próprio aparelho acusa, tem uma mensagenzinha lá de manutenção, então isso significa que você precisa fazer a manutenção desse iPhone, se tiver ruim pra usar. Lembrando que tem aparelhos que chegam em 79, mas ainda dá pra usar mais um tempo, mas é o recomendado, realmente, você fazer essa troca. Você pode explicar isso pro seu cliente, se ele chegar reclamando da bateria, você pode mostrar os ajustes pra ele, explica pra ele, quanto mais você explicar pro seu cliente, mais ele vai ver que você entende do assunto, e mais ele vai confiar no seu serviço, tá? Então, explique tudo que você conseguir, tudo que você puder explicar pro seu cliente, você pode explicar, mano. Então, troca de bateria, esse aqui, como eu falei, é mais um aparelho que tá aqui de exemplo, tô fazendo um vídeo rápido pra vocês aqui, pra mostrar mais ou menos como que funciona a manutenção, tá? A gente vai, primeiramente, lógico, abrir o iPhone, né? Então, a gente tem aqui o uso do aparelho. Lembrando que esse aqui, ele tá sem os parafusos aqui embaixo, pode ver que ele já foi aberto. Inclusive, é um aparelho que tá só largado aqui em casa. A gente vai abrir ele aqui, né, como de costume, como a gente explica no curso certinho. A gente tem também aqui os dois parafusos, como eu falei, que tá sem. Vai abrir aqui, esse aqui, no caso, ele tá sem as blindagens, tá sem nada, que você pode dar uma olhada, ó, tá sem os parafusos aqui também. Qual o primeiro procedimento? Tirar as blindagens que vêm aqui em cima, tirou o parafuso, vai desconectar a bateria. Geralmente, essa bateria aqui, no caso, ela tá solta já, mas geralmente ela vem colada, tá? Ela vem colada com a cola, você puxa aqui por baixo, ela vai sair de boa. Mas, pra retirar essa cola aqui, o que eu faço? Mano, eu removo aqui também a câmera frontal, tudo que estiver conectado aqui em cima, eu tiro pra quê, mano? Porque, às vezes, você vai tentar puxar, tirar a cola aqui com a tela conectada, acaba estourando a cola, aí você rasga um flex aqui que não tem nada a ver, aí acaba tomando prejuízo. Então, mano, evite querer cortar caminho, tá ligado? Evita querer cortar caminho, experimenta sempre fazer com calma o serviço pra você não correr o risco de tomar um prejuízo. Então, vamos deixar aqui de lado. E aí, você remove a cola da bateria, substitui, tira essa bateria, coloca outra bateria. Aí, você pode colocar a cola também que você usa, né? Pode ser aqui uma dupla face, se você não tiver, você pode passar um pouquinho, bem fininho, assim, de cola. Cuidado com a cola que você vai usar, tá? Aqui, eu já peguei aparelhos com B7000, com T7000. Se for bem pouquinho, não tem tanto problema, é porque, simplesmente, essa bateria, às vezes, dependendo da bateria que você pega, ela nem tem esse joguinho aqui, tá vendo? Esse joguinho aqui, ó. Se você balançar, você consegue ver. Ela tá balançando, tá fazendo um barulhinho, balançar perto do microfone, você vai escutar, tá vendo? Só que, dependendo da bateria, ela ocupa esse espaço certinho, então, ela não tem esse jogo, ela não se mexe. Mas, só pra não ter esse jogo, só pra ela fixar um pouco aqui, você pode usar uma cola aí. De preferência, dupla face, você vai conseguir deixar ela bem fixa aí, beleza? Depois de fixou, você vai vir com a tela e vai fechar o aparelho conforme você desmontou ele. Outra coisa, já que a gente tá com o aparelho aberto, eu vou mostrar uma outra manutenção que é muito rápida. Ah, quanto tempo a gente demora, né, pra fazer essa troca de bateria? Troca de bateria, você vai demorar aí, eu acredito que no máximo meia hora. Dá pra fazer até em 15, 10 minutinhos, porque realmente é bem rápido. Vai ter casos que você vai pegar aparelho assim, já com a bateria sem cola, então, vai ser, tipo, muito, muito rápido mesmo pra você tirar, pra você fazer essa troca. Lucro mínimo de R$100, R$150, dá pra lucrar sim com a manutenção. Então, você vai conseguir aí fazer um trampo de pra ganhar R$100 em 10 minutos, R$150, R$200 em 10, 15 minutos, tá? Então, dá pra fazer isso com troca de bateria. Tudo depende dos seus valores, da peça que você usa, de qual, de como você vende as peças que você usa pro seu cliente, certo? Uma outra manutenção que também é muito rápida, lembrando que aqui o aparelho já tá aberto, né, mas quanto que a gente gasta pra abrir esse aparelho? Mano, uns 3 minutos no máximo. 3 minutos o aparelho tá aberto, nem isso, às vezes 1 minutinho você já consegue abrir o aparelho, depende do estado que ele tá. Mas, mano, com ele aberto aqui, uma manutenção bem rápida também é a troca da câmera. Câmera traseira é uma coisa muito rápida de trocar, aqui a gente tem acesso já à câmera traseira, ó, tá bem aqui, ó, vocês podem ver. E, mano, é muito simples, beleza? O que a gente vai fazer? Primeiramente, né, bateria desconectada, você vai remover a tela também. Aqui a gente tem uma blindagem prendendo ela, então você vai tirar um parafuso. Vai tirar aqui também outro parafuso, você pode remover aqui, ó, ela da placa. Você pode já remover a blindagem, lembrando que tem um parafusinho aqui ainda, que a própria câmera tá puxando ele, porque ela tem um ímã lá dentro, né? E aí, você consegue aqui já remover a câmera. Removeu a câmera, você vai pegar uma outra câmera, vai colocar no lugar, aqui mesmo você já pode conectar ela na placa. Ó, uma outra coisa legal para fazer também é limpeza de câmera, ó, um bônus aqui para vocês. Se tiver suja, é só você remover a câmera, fazer a limpeza com o contonete, alguma coisa, e voltar a câmera no lugar. Aí você colocando a câmera ali, você conecta aqui, vem novamente com a blindagem, colocou ali o primeiro parafuso, já pode vir aqui com o segundo parafuso também. E aí está, sua câmera já foi trocada, e é só você fazer o mesmo procedimento, fechar o aparelho e pronto. Quanto minuto demora, mano? Coisa rápida também, coisa que dá para você fazer também em 10, 15 minutos. E dá também um lucro de 100, 150, 200, depende da câmera que você tá trocando, depende do aparelho que você tá trabalhando aí. Mas dá para você fazer isso tranquilo, rapaziada. Por quê, mano? Por que eu falo que dá para fazer tranquilo? Porque realmente dá para fazer tranquilo, mano. É uma manutenção que, se você souber, lógico, tomando todos os cuidados, separando os parafusos certinhos das blindagens, que na verdade não estão aqui, porque esse aparelho já tá 100, né? Você consegue fazer essa manutenção realmente muito rápido e consegue ganhar aí. Então, cara, totalmente possível ganhar 100, 150, 200, 300 reais em 10 minutos trabalhando com manutenção de iPhone. E agora, como eu falei para vocês, a última manutenção, que eu acho que também vale muito a pena vocês saberem, e inclusive aí entra o bônus que eu vou deixar para vocês só. E aí entra também o bônus que eu vou deixar para vocês aí, a manutenção de software do seu iPhone, rapaziada. Vou explicar para vocês, se liga. Manutenção de software, rapaziada, quando que você vai fazer? Mano, eu separei aqui alguns modelos. Quando geralmente o aparelho tá... o que mais vai aparecer para você? O aparelho é nessa tela aqui, que é a tela do iTunes, tá vendo? Que é uma tela que pede uma atualização, pede para você conectar no computador. Você vai conseguir fazer também quando você tiver aqui, por exemplo, o iPhone inativo. Tá vendo essa foto aqui, ó? O iPhone dele tá inativo, no caso, tá pedindo para conectar no iTunes, isso aqui acontece bastante. E é aí que você vai entrar com a manutenção de software. Então, rapaziada, isso significa que você vai solucionar problemas do software ali do iPhone do seu cliente, de uma forma, através do computador. Também não leva tanto tempo da sua mão de obra, lógico, depende da sua internet, do seu computador, mas só de você estar ali fazendo, o tempo para você estar ali fazendo não é muito grande, porque você vai conectar no seu computador aí, vai deixar ele um tempinho aí sozinho, você não vai mexer mais nada, vai conectar e vai baixar o software lá, colocar para instalar e vai deixar o aparelho de canto, você não vai gastar nem 10 minutos de mão de obra sua mesmo, tá ligado? O que vai fazer a maior parte é o computador. E dá um lucro aí de pelo menos 80, 100, 150 reais, depende também do nome da sua loja, de como você oferece para o seu cliente, qual aparelho que você está trabalhando também. Então, dá para você ter um lucro bem legal também aí, só com 10, 5 minutinhos de trabalho fazendo o software do aparelho. E como eu falei para vocês, eu queria deixar um bônus aqui embaixo, está o link do minicurso que eu falei no começo, só que você não sabia do que eu falava no minicurso. Lá eu te mostro o caminho para você começar a trabalhar, a ganhar dinheiro com manutenção de iPhone sem precisar de nenhum curso, sem investir em nenhum curso. Às vezes você está sem condições de investir em um curso, então lá eu explico algumas manutenções que dá para fazer sem... eu explico como você pode conseguir um cliente, os meus clientes, como que você pode ganhar a sua primeira moeda com manutenção de iPhone. Inclusive, lá tem uma aula do meu curso pago que eu disponibilizo para você de graça, ensinando você a fazer o software em um iPhone. Então, essa manutenção que eu acabei de falar para vocês aqui, você vai aprender lá, nesse minicurso que é de graça, você não paga nada, o link dele está aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, o meu Instagram é arrobosealvidal, eu espero ter somado na sua vida, espero que você consiga enxergar esse mercado tão vantajoso que é de manutenção de iPhone, tá? Como eu falei, mano, isso aqui tudo é para incentivar você a empreender, para mostrar para você que dá certo, então dá sim para você ganhar R$200 em 10 minutos, dá sim para você ganhar R$100 em 10 minutos, em 15 minutos, que seja, que tem muita gente que trabalha em firma e não consegue ganhar isso, fechou então? Tá aí a oportunidade, link dos cursos que eu recomendo, se você não quer ir para o minicurso, já quer ir direto para o curso pago, com certeza o seu caminho vai ser muito mais rápido e muito mais lucrativo, o link dos cursos que eu recomendo está tudo aqui embaixo. Tamo junto, até a próxima rapaziada, valeu, falou!